Fala galera, começando mais um vídeo aqui para o seu canal Invictus E hoje galera, sim, eu vou trazer um open pack aí pra vocês Abrir muitos packs aí diferentes dentro do jogo E vieram várias cartinhas aí que foram muito úteis Inclusive cartinhas Elite, onde eu fiz bastante coins aí Principalmente nessa fase do jogo aí de início, tá gente? Eu não estou desfalando o que várias pessoas estão falando aí O que vários outros youtubers estão fazendo referente ao Partime Só que eu, com a minha experiência, vejo que ainda não é hora de meter os pés pelas mãos no mercado Principalmente porque a gente vai ter uma semana cheia que começa a partir de amanhã Principalmente para cartinhas que vão começar a pipocar aos montes no mercado, beleza? Então fica de olho no vídeo de amanhã Que o vídeo de amanhã eu já vou mostrar algumas coisas pra vocês Perdão, que vai dar trade galera E trade pra ganhar muito dinheiro, beleza? Então se você é novo aqui, não conhece o nosso trabalho Se inscreva, ative as notificações E dê um like nesse vídeo, né? Que é muito importante e ajuda pra caramba a gente a continuar produzindo conteúdos aqui pro canal, tá gente? E esse vídeo aqui fica de olho nele, apesar de ser uma falação chata nesse início Que ele não é um vídeo só de packing open Tem muita coisa importante nesse vídeo, beleza? E amanhã tem salve, tá galera? Se você quer um salve no vídeo Deixe aqui nos comentários que eu te mando em uma próxima edição, beleza? Após esse vídeo eu estarei nos comentários de vídeos anteriores respondendo algumas dúvidas E no WhatsApp O número sempre vai estar no fim do vídeo E quem tiver qualquer dúvida pode chamar lá, beleza? O primeiro assunto que a gente vai tratar aí foi essa nota que a EA emitiu hoje Mais cedo no seu Twitter Para quem me chamou de burro aí Teve um cara que até me chamou de burro aí nos comentários Olha só A EA admitiu o erro, galera E ela falou que foi um bug Que tinha muitos players aí já com icons fazendo os desafios E vamos colocar uma coisa aí bem interessante Se essas pessoas já estão por meio de um bug fazendo desafios Então isso quer dizer que provavelmente os icons podem vir em formas de desafios de montagem de elenco Ou desafios de partidas, galera Em que você tenha que montar algum elenco para chegar a um icon, galera Então fiquem de olho aí, galera Economizem cartinhas, economizem dinheiro Para poder na próxima quinta-feira fazer os desafios e colocar os icons no time Ontem eu soltei o vídeo falando aí sobre o desinteresse, né Que a EA Sports teve por parte aí da América do Sul e do Brasil Principalmente aí, que é um continente aí O Brasil, na verdade, a América do Sul é um continente aí Onde muita gente joga FIFA Mobile Muitos países aí jogam várias temporadas E o valor do passe-estrela aumentou, galera Sim, aumentou por causa do dólar, galera Mas muita gente aí falou embaixo que é por causa do dólar Não é uma questão de choradeira também, tá, gente É só para deixar claro para vocês Que isso também passa pela decisão da EA Sports, galera Principalmente porque ela que repassa o valor para a Play Store, galera Não é necessariamente a Play Store só que reajusta o preço, tá, gente É a mesma coisa a padaria do seu João aí da esquina da sua casa Imagina se todas as vezes que a farinha de trigo tivesse uma inflação aí no valor Se ele fosse aumentar o valor de todos os produtos à base de trigo Quanto que não custaria aquele pãozinho que você compra? Então, galera, passa sim pelo crivo da EA Sports, galera Não é só a Play Store, beleza? Então, galera, essa é a primeira parte do vídeo Vocês voltem no vídeo de ontem se vocês quiserem ver O que eu estou falando referente a essa questão aí dos icons E sim, vamos ver aí se quinta-feira vai haver alguma recompensa Se alguma coisa vai acontecer aí em relação aos vazamentos aí do modo de jogo Porque isso pode prejudicar muitos players e ajudar outros Principalmente tropa Porque você sabe que no fim da temporada passada Muitas vezes os icons GR8-5, GR8-8, 8-9 ou até 90 Não faziam grande diferença nas escalações e nos elencos dos players Mas imagina agora Você dar um GR8-5 para um cara que está começando agora Principalmente de icons, galera Ele aumenta logo O GR do time dele e o entrosamento fica quase perfeito Então tem sim pessoas tirando vantagem de já ter icons por aí Beleza? Então vamos lá para o Packing Open Que também tem coisa importante lá E fiquem de olho que é coisa que vai influenciar na conta de um monte de gente Bom, eu cheguei aqui a os 16 pontos aí E vamos tentar multiplicar essa recompensa legado Ver o que acontece aí Não vi nenhum vídeo referente a isso Mas a gente vai fazer aqui no canal Pelo menos nesse Open Pack Isso para ver como funciona, tá gente? Tendo em vista que o mercado tende a cair nos próximos dias Eu vou abrir esse multiplicador de legado de duas vezes, tá? Não vou esperar chegar ao de três vezes Que é o que eu gostaria Vamos lá ver se a gente tira alguma recompensa boa Eu vou receber aqui, ó Recebi lá Eu joguei aí 16 vezes Na verdade eu abri packs durante 16 vezes aí, né? E pelo que eu estou vendo aí, gente, ó Dá para eu continuar multiplicando tudo, gente Olha que maneiro, cara Olha que bacana Vamos ver o agora e depois O agora e depois, então, não foi É... Ele não foi... Ele não foi o alvo, né? Desse multiplicador, né? O que foi é essa recompensa aqui De dois jogadores ouro Então ao invés de dois Eu vou receber na próxima vez Que eu abrir esse pacote aqui Quatro jogadores ouro E pelo que eu entendi aí Olha que bacana, galera Eu posso continuar resgatando todas essas recompensas aqui, ó Vamos ver o Felipe Anderson aí Que foi o marco de 12 vezes aí Vamos ver se interfere em alguma coisa Peguei esse Felipe Anderson O que vai fazer o Felipe Anderson? Ele vai fazer eu gastar menos aí E vai fazer eu colocar alguma coisa no mercado E virar um jogador fixo aí Então olha que bacana, galera Olha esse multiplicador aqui Eu achava que só quando você abrir uma vez Você não podia abrir mais Por isso que eu esperei até o duas vezes Olha que maneiro Eu posso pegar todas essas recompensas pra trás Então, galera Joguem o legado aí, galera Joguem o legado Que tem muita recompensa boa aqui, ó Tá vendo? Eu vou ganhar aqui 30 mil moedas Peguei praticamente tudo aí, ó Olha que bacana Até melhor, na verdade, do que eu pensava, né? Eu pensava que... Que isso aqui ia interferir diretamente Era nessas recompensas agora e depois Então o que eu vou fazer aqui, tropa? Eu iria necessariamente abrir Isso aqui se multiplicasse por 2, né? Então, olhando as recompensas aqui, tropa Eu vou provavelmente pegar aí Bastante coins aqui Vamos abrir esse pack aqui uma vez Pra ver se vem alguma cartelite boa pra gente aí Vamos lá O que veio... Ó, o Henderson, galera Vamos ver quanto essa cartinha vale no mercado Provavelmente eu não vou mantê-la no meu time, tá, galera? Eu vou vender pra fazer coins Talvez depois, numa outra oportunidade Eu recompre por um preço mais barato Mas a princípio é para fazer coins, beleza? No início da temporada A gente tem poucos recursos aí E uma das coisas que vai fazer muita diferença Durante alguns meses aí A gente sabe que ao longo da temporada 40 impulsos de habilidade não fazem tanta lá diferença Sim, né, gente? Mas, querendo ou não No início da temporada 40 impulsos de habilidade fazem muita diferença Agora, imagina só 40 impulsos multiplicado por 2 Depois, 40 impulsos multiplicado por 3, galera 120 impulsos Então, não deixem de jogar o modo legado, galera Porque vai fazer muita diferença na sua conta Principalmente por questão dos impulsos Olha só Quando eu abro aqui 40 impulsos Ao invés de ganhar 40 Eu vou ganhar 80 impulsos Então, gente Você vê que nem ali Na hora de olhar ali Pô Será que tem alguma restrição para esse pack? Não tem restrição, gente Se esse modo permanecer For permanente Aí Na temporada, gente Vai ter muita gente Com impulso alto pra caramba E quem não está jogando Vai ficar muito pra trás No mercado Vendo quanto que o Henderson vale Ele está valendo aí 920 mil moedas Quase um milhão de moedas Eu vou passar esse Henderson aí Não vou ficar com ele no time Vou ganhar coins aí Pra poder investir no meu time É... E depois A gente vai continuar abrindo Os pacotes aí E ver quanto que a gente Vai ganhar aí Em dinheiro Beleza? E vou fazer isso aqui, ó Vou pegar O Felipe Anderson 80 E vou colocar ele no lugar Do Ozil, galera Porque o Ozil deve valer Algumas coins aí Pra gente também E o Felipe Anderson É um jogador que não tem valor de venda Depois eu acerto até o entrosamento aí Da minha equipe Em alguma outra Em algum outro esquema tático Que funcione melhor Você vê que Eu tenho vários jogadores Antes e depois E só jogadores que não tem valor de venda Tá, gente? Por quê? Porque eu quero valorizar as minhas coins Nesse início do jogo Daqui a pouco Como eu disse No sábado Eu começo a investir aí no time Colocar coisas no time Mas primeiro É fazer esse valor das coins, gente Porque um milhão de coins Tá muito caro Tá muito difícil Eu tenho tentado fazer bug aí Mas tá complicado, tá, gente? Então valorizar as suas coins É a melhor coisa Que você pode fazer nesse início Vamos ver quanto Tá custando o Ozil Eu vou listar o meu Ozil Um pouquinho mais caro aí Porque pelo que eu percebi Parece que as cartas Estão variando de preço Eu vou listar ele A 499 mil moedas Que possivelmente Posso até pegar um bug aqui dele Pelo que eu percebi aí, tá, gente? Ele tá saindo na faixa aí No mercado De 350 mil moedas Então eu vou listar ele um pouco acima Pra ver se eu consigo pegar algum bug aí Vou colocar por 24 horas E olha lá Eu vi ali no mercado Algumas cartas saindo até por 400 mil moedas Desses jogadores Então é uma inconstante aí no mercado Que a gente tá sofrendo, tá, gente? Então vamos lá continuar Abrindo aqueles packs de jogador Porque eu vou explicar o porquê Que eu vou fazer isso Fazendo uma avaliação prévia Que ainda já Na verdade ainda não, né? Já aqui nessa aba Agora e depois aí Você tem ali 100 pontos de agora e depois 250 mil moedas Se aquele Messude Ozil vale Acima de 300 e pouco E a gente tirou um Henderson Eu acho que vale o risco De tentar mais um jogador 80 Beleza? E depois pegar aí Alguma coisa referente a essa Abrir uns pacotinhos desse aqui Ver uma outra coisa diferente aí Vamos tentar ver o que que a gente O que que o futuro reserva aí pra gente Vai que a gente dá uma sorte aí, né? Vamos lá O que que veio pra gente? Tomara que veio alguma coisa Que valha a grana Um Lukaku, galera Um atacante aí, ó Então mais uma grana Que provavelmente vai entrar pra gente aí Porque querendo ou não Eu vou ter que listar esse Lukaku aqui Porque já tem um Lukaku 90, né, gente? E quando tem um jogador de evento Os jogadores básicos ficam mais baratos Vamos dar uma olhada lá Quanto tá valendo o Lukaku Aí no mercado, tropa O Lukaku tá valendo 825 mil moedas aí A gente vai listar ele mais ou menos Por 820, 815 Porque sempre que a gente quer vender algo A gente tem que ter isso em mente, tá, gente? Você nunca pode listar pelo valor Se você quer vender logo, né? Você nunca pode listar pelo valor das cartas Que já estão lá A sua sempre tem que ser a mais barata, tá, gente? Se você quer vender logo uma carta A sua tem que ser sempre a mais barata Que tá na lista Porque o bot tem tendência A comprar sempre a mais barata Pra mais cara Então vamos vender ele aí Por 800 mil moedas Mais quase um milhão de moedas aí pra gente, tá? Ao contrário do que eu ia fazer Aqui nesse final Eu vou fazer uma coisa Que vai ser interessante para mim Pensando a longo prazo, né, gente? Eu vou abrir alguns packs Desse de jogador ouro aí Pra ver se a gente dá sorte De vir algum elite E em contrapartida Eu vou pegar É... 400 impulsos aí Ao invés de pegar mais um elite Até porque eu sempre falo, gente Os elites que eu peguei ali Eles foram mais pra gente ver Se a gente dava sorte Aqui nesses pacotes Porque É... A gente sabe que impulso É algo muito caro Eu falei no vídeo de ontem O Lucas Boss fez um vídeo aí Falando de impulsos Que reduziu a quantidade de impulsos Apesar de eu ter dado aquela opinião ontem A gente não sabe Que a minha opinião é Que eles vão adicionando impulsos De acordo com o que for havendo Atualizações do game aí Mas a gente tem que ficar Apreensivo com isso, tá, gente? Então eu vou investir aqui É... Nos pontos agora e depois aí Eu vou investir É... 200 pontos aí Em impulsos, tá, gente? Pra gente poder Daqui a pouco Começar a mexer com impulso aí No time E melhorar O nosso Gé A gente sabe aí Igual na temporada passada Eu falei com vocês Que isso influenciou diretamente Em eu não ter conseguido Chegar no Gé máximo, tá, gente? Se você almeja aí Um Gé bem alto na temporada Foque nos impulsos, tá? Que depois de determinado ponto As suas cartas param de evoluir Então o impulso Ele vai contar muito Então eu peguei aí É... 200 pontos agora e depois De impulsos E vou fazer uma brincadeira aqui Vamos ver se sai alguma coisa boa E pra gente aí Nesses packs aqui De 15 pontos agora e depois Tomara, né? Que venha um jogador Em 7x7 Que a gente trabalha A gente sabe que tá valendo uma graninha Vamos lá, ó 71 e... 71 Já deu mais ar Vamos mais um Vamos mais um Eu quero ver se A gente dá sorte aí, galera Vamos ver Vamos ver... 70 e... 76 Ó, essa cartinha da Antônio Já deve tá valendo uma graninha Então já valeu a pena Esse open pack Essa carta da Antônio aí Deve tá um pouco mais De 50 a 60 mil moedas Colocando por baixo, né? Que dependendo Ela pode custar mais Por ele ser um cara veloz, né? E isso Velocidade ser uma coisa Que muita gente tá questionando Nesse início de game Carta 70 e... 70 Então esse pack aqui A gente tá vendo Que querendo Por mais que a gente queira Tirar coisa boa nele A EA tá dando uma trollada Na gente aí Isso é bom pra gente ficar de olho Até naquele Aquele multiplicador Até de... De recompensas Que isso pode acontecer lá também Mas em contrapartida É o que pode derrubar o mercado Não sei se as pessoas Já se ligaram Que jogar Esse modo legado aqui Consegue Essas recompensas aí Você vê que eu consegui O Felipe Anderson Consegui cartinhas muito boas aí, ó Não consegui mais cartinhas boas Vamos tentar A última chance aqui, ó Ver se sai alguma coisa boa Pra gente aí E... Foi 70 e... 71 Então, galera Esse packzinho aqui Ele foi mais burocrático, né, gente? Vamos nesse pratinho Pra gente queimar Nossos pontos agora Depois E vamos lá, galera Ó, 65 65 Talvez essas cartinhas aqui Estejam valendo uma graninha E... Ainda sobrou mais 5, né? Vamos mais 5 Se tem mais 5 Vamos gastar Ué Eu acho que esse jogo Tá bugado, gente Enfim Isso deve tá bugado Vamos lá pra segunda conta agora Ver se Isso valeu a pena Esse negócio aí do... Essas recompensas aí da... Do agora e depois A gente tira alguma coisa boa lá Tropa Eu vou fazer mais ou menos O que eu fiz na outra conta aqui Eu vou abrir 2 packs de elite Por quê? Porque a nossa estratégia Nessa conta aqui Ela vai ser um pouco diferente Principalmente porque a gente Precisa valorizar as nossas coins Então Eu vou abrir É... 2 elites aqui Vou abrir um de impulso E vou pegar Um desse de... De jogadores ouro Pra ver o que que dá aí Pra gente Que bicho dá, né? Vamos lá fazer isso Vamos primeiro nos jogadores elite Tomara que a gente dê sorte Igual a gente deu na outra conta De tirar cartas Bem valorizadas aí Até porque Nem tão valorizadas Elas tão mais, né? É... Já caíram bastante de preço E tendem a cair mais, ó Tirei um goleiro Provavelmente goleiro Deve valer muito a pena Porque goleiro No início do jogo É algo difícil A gente vai olhar o preço Dele lá depois E vamos ver o que que vem aí depois Tomara que não venha nada 80, né gente? Que 80 já tem uma decrescência Muito grande, tá gente? Já tem muita carta 80 De 160 mil moedas, tá? Olha só Veio um Keywalker aí 83 Vamos lá no mercado Ver quanto que eles estão valendo Daqui a pouco Agora a gente vai abrir aqui Esse pacote aqui Ouro De... De 15 pontos agora e depois Legzinha aí De leve E... O que que veio? Um jogador 70 E um jogador 70 Algo que a gente já esperava, né gente? E com esses 100 pontos Que sobraram A gente vai pegar aqui 200 impulsos, tá gente? Porque isso aqui também Vai nos ajudar bastante Vamos lá agora Colocar as nossas cartas No mercado Sério Eu já listei o goleiro aí O goleiro tá valendo Uma média de 500 mil moedas Já coloquei no mercado E olha o valor do Keywalker Cara Pra ser sincero É o que eu tô falando Desde o início Cara Como você mantém Uma carta dessa no time Que ela paga quase 4 cartas Um pouco mais baratas Aí com o overall 80 Mais ou menos Pra vocês terem noção Eu já achei Aquele zagueiro 83 Do evento de Champions League Por 250 mil moedas E isso A tendência dele É cair mais Então É um zagueiro 83 E um lateral 83 Básico Vale a pena Manter uma carta dessa? Não Então é isso galera São as pequenas escolhas Que fazem você progredir no jogo E as escolhas que fazem você Parar de jogar daqui um tempo Porque você vai achar Que tá chato o jogo Beleza? A gente vai listar Essa cartinha aí E depois a gente vai fazer Um Open Pack aí Da Champions League Logo em seguida Beleza? Nessa parte aqui A gente vai começar A gente vai começar O nosso Open Pack Da Champions League Né galera A gente já viu ontem Que a temporada Não está para amadores E muita coisa Vai ser questionada Durante a temporada Né? Vamos fazer esse Open Pack Você vê que eu não joguei Hoje ainda É a segunda-feira O dia que eu tô gravando Esse vídeo Você vê aí Que eu estou tirando o pé Em muitas situações aí Já concluí esse trajeto Aqui todo Peguei as recompensas Nem peguei essa aqui Vamos pegar aí Agora esse marco aqui Pra vocês verem Cheguei a 100 pontos aí Sendo um pouquinho mais de 100 O trajeto A gente já traçou A nossa estratégia aí A gente vai de Gundogan Tá gente? A gente vai de Gundogan Nas duas contas Provavelmente Até o Angelino Entra em alguma outra conta Principalmente pode ser nessa aqui Pelo valor de mercado dele Que vai tá muito barato Aí nos próximos dias Tem 500 mil moedas Pra pegar Vai ser uma coisa Muito bacana Gostaria de pegar esse Modric Gostaria de pegar esse DGE Mas não vai ser acessível Por meio Sem colocar joias aí Sem colocar FIFA Points Né? Vamos fazer um Pack Open aqui Vamos ver qual lado Que tá melhor aqui Eu gostaria muito galera Dos dois lados Tem jogadores Que eu gostaria Então eu vou abrir Três de um lado E três de outro O que vocês acham? Pode ser? Vamos lá Vamos comprar aí ó Vamos comprar Vamos ver O que que vem de bom aí né Parece que ao você completar Oito pacotes abertos Aí vem um jogador garantido Tirei um 78 O que era já esperado né Porque tem muita cartinha ruim aí E vamos abrir mais ó Vamos abrir mais Vamos abrir mais Comprar aqui Tomara que venha alguma coisa boa Lembrando que tem uma Uma coisa Uma meta Que a gente pode bater ali Que você consegue Além do Além desses 500 pontos Que foi o que a gente acumulou Você pode conseguir aí Mais 300 Pra abrir até o fim do evento Tá? A gente ainda tem 300 pontos aí E vamos tentar a última vez Desse lado de cá né Eu não sei se eu tento Todas desse lado de cá Porque quanto mais a gente tenta Maiores as chances tem De a gente conseguir uma carta boa Já me trollaram aqui Entende ó Já desperdiçaram Praticamente uma chance minha Vamos tentar desse lado de cá Vamos 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 garantir jogador no caso né Porque pelo menos a gente Garantir coins Não vê nada de extraordinário 79 de novo E Vamos ver o que eles dão pra gente Tomara que não dê XP né Pelo amor de Deus E Tomara que venha um Elite Olha XP Viu como é que a EA trola os outros Enfim galera Eu abri desse lado de cá Agora vamos lá pra segunda conta Ver o que vem de bom lá Vamos ver se eu dou sorte Aqui eu completei 15 15 estrelas aqui né No modo temporadas O que dá direita Mais um jogador Elite aí né Eu vou ver o que que eu tiro De jogador Elite aí Pra A gente saber se a gente vende Ou fica com ele no Elenco né gente Mas Praticamente eu devo vender né gente Até porque Como eu disse pra vocês Eu tô tentando É Fazer minhas coisas renderem né Veio o Lucas Ocampos aí gente Por ser um 80 Não sei o valor né Mas vou avaliar lá E Vou Botar no mercado Possivelmente por um valor Um pouco mais alto Igual eu fiz Com o Pavlenka lá Acho que foi o goleiro Que eu tirei E ele acabou saindo Tá gente Então É sinal de que o mercado Tá variando aí E a tendência é começar A bugar algumas coisas Tanto pra baixo Quanto pra cima Tá gente Tropa Olha só o valor do Lucas Ocampos Qual a chance De uma carta 80 Eu mantê-la no time Valendo 500 mil moedas Sabendo que já tem Carta 83 Valendo 250 mil Nenhuma né galera Tipo Eu vou colocar pra vender mesmo E Qualquer oportunidade Aí se precisar Eu compro de novo Mas A gente tem que vender Pra poder valorizar As coins aí Gente Tem muita coisa acontecendo No mercado aí Que eu vou mostrar Pra vocês E muita carta Que pode bugar Aí nos próximos dias Fique de olho Nesses vídeos Que eu tô gravando aqui Que eu vou dar Algumas dicas De possíveis cartas Que vão subir De preço Tá gente E o porquê Que ela vai subir De preço Então Vou colocar no mercado Tá galera E foi Tropa Nessa conta aqui Eu vou fazer diferente Eu vou abrir todos os packs Desse lado aqui Do lado direito Porque os jogadores Do lado direito Me interessam mais Tá gente Eu vou abrir o primeiro pack Vamos ver se a gente Tira uma cartinha boa Essa conta aqui Ela é muito cagada Tá gente Então Eu vou até fazer um print Aqui pra poder Fazer a thumbnail Essa conta aqui Ela é muito cagada Ela dá muita sorte Então Vamos ver Tomara que a gente Tenha sorte aí Nesses packs Ó Tiramos 79 O que é normal Mas eu vou falar Desses 79 E a princípio Galera Não se desfaçam Dessas cartinhas Ouro aí Porque essas cartinhas Ouro vão ter Uma utilidade Muito grande aí E vão subir de preço É E fiquem de olho Tá Ó Tiramos o pedre Do Barcelona Pelo menos aqui Já tiramos um elite Então Já tá valendo Vamos continuar Desse lado aqui Eu vou abrir Os 5 packs aqui Não vou Pro lado de lá Que eu acho que isso Diminuiu Foi minha chance De tirar alguma coisa Que prestava Isso sim Veio o impulso Aquelas trollagenzinhas De leve Que a EA faz com a gente Eu queria até saber Qual a probabilidade Desses packs Porque eu tô vendo Um monte de gente Tirando Impulso Dinheiro Sendo que tem mais jogador Do que essas coisas Ainda pra tirar Então A probabilidade deve ser baixa Tomara que dê jogador agora Deu um 78 Do Shakhtar Donetsk Que também Eu não vou vender E vamos ver Vamos ver Vamos ver Tomara que venha Outro jogadorzinho Um jogador 79 Então praticamente Aí tropa Todos os ruins Aí eu já tirei Praticamente Só falta um Se eu continuar Abrindo aqui Vai vir Todos os elites Né galera Ou vai vir Esse 78 Que ainda tem aí Como detalhe A esperança Era tirar esse Rashford Que vai ser Que ia cair muito bem Que cai muito bem Na verdade Em qualquer time Mas a gente pode Adquirir ele Via mercado Uma hora Que ele baixar De preço Beleza Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Foi um pack Open aí Pra gente ter um teor De como está vindo As recompensas Amanhã tem salve Amanhã eu tenho Outros conteúdos Lembrando que amanhã Tem recompensa De placar De líderes Galera E amanhã A gente vai falar Desses jogadores Que estão vindo Em quantidade E tem muita gente Desfazendo deles Beleza Então galera Um abraço E até amanhã Tchau Tchau